Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo, agora um vídeo referente à disciplina de cálculo 3 aqui da Universidade Federal da Paraíba, em que hoje nós vamos tratar sobre o teorema de Stokes, em que de fato nós vamos resolver um exercício em que nós vamos aplicar o teorema de Stokes para, no lugar de calcular o integral de linha, calcularmos o fluxo do rotacional de um campo. Mas antes de mais nada, vamos começar relembrando o que diz o teorema de Stokes. Então, o teorema de Stokes diz o seguinte, que dado uma superfície S, orientada suave por partes, cuja fronteira é formada por uma curva gama, fechada, simples, suave por partes, com orientação positiva, vamos ter o seguinte, que dado um campo vetorial, aqui eu estou restringindo no caso do R3 e no R3, certo? Um campo de classe C1, então o teorema de Stokes vai garantir que a integral de linha do campo F ao longo da curva gama é igual à integral de superfície do rotacional do campo F interno N, em que a gente sabe que, por definição, essa integral de superfície é exatamente o fluxo do rotacional do campo F, ou seja, o teorema de Stokes relaciona o fluxo do rotacional F com a integral de linha de F ao longo de gama, tá bom? Então, isso é o que diz o teorema de Stokes e vamos aplicar ele no seguinte exemplo. Então, nós estamos interessados em calcular a integral de linha de um campo F, onde o campo é dado por isso aqui, e gama é a interseção do plano y mais z igual a 2 com o cilindro x2 mais y2 igual a 1, tá? Então, para a gente visualizar melhor quem é essa curva, né, vamos fazer o desenho dessa interseção. Então, vamos começar desenhando o cilindro em que a base dele no plano xy é a circunferência de raio 1. Então, vamos fazer aqui o desenho. Vou desenhar aqui um pouquinho maior a escala. Subindo aqui. Aqui é o eixo z. O eixo x. O eixo y. Então, esse aqui seria o nosso cilindro. Agora, para a gente desenhar quem seria o plano z, para facilitar a nossa vida, a gente pode olhar isso aqui como sendo o gráfico de uma função, né? Eu posso isolar aqui o z e olho isso aqui como o gráfico de uma função definida aqui no plano xy. Então, para a gente desenhar esse plano aqui e encontrar a interseção, a ideia, aqui vale 1, né, aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Então, a gente vai atribuir aqui nesse ponto aqui, que é o ponto x igual a 0, y igual a 1 e no ponto x igual a 0, y igual a menos 1, para a gente saber quanto é que vai valer z nesses pontos, tá? Então, como a função aqui só depende de y, então basta a gente se concentrar nos valores de y. Então, eu vou fazer, no caso, y igual a 1. Então, quando o y for 1, eu tenho que z é igual a 2 menos 1, que dá igual a 1. Então, vamos marcar aqui o ponto 1. z igual a 1. Agora, eu vou fazer no y igual a menos 1. Então, z é igual a 2 menos menos 1. Menos por menos dá mais, então vai ficar 2 mais 1, que é 3. Então, no menos 1 aqui, vai atribuir o valor 3. Pronto. Aí, agora, para desenhar o plano, basta ligar esses dois pontos. Pronto. E agora, a gente faz isso aqui, que é ajustamento do corte do plano sobre o cilindro. Então, gama é essa curvinha aqui. Certo? Bem, como a gente pode perceber, gama é uma elipse, então ela está dentro das hipóteses do teorema. Ou seja, é uma curva fechada, simples, não tem autointerseções, né? E ela é suave. Além disso, o campo, como se trata de um polinômio, também é de classe sem infinito, no caso. Então, a gente pode aplicar, já que a superfície, que vai ser em que gama é a fronteira, essa parte de dentro aqui, em que gama é a fronteira, é exatamente um plano, um pedaço de um plano. Certo? Então, está dentro das hipóteses do teorema de Stokes. Então, podemos aplicá-lo. Então, pelo teorema de Stokes, A integral de linha, que eu vou chamar de I, de F, de F, de Gama, é igual à integral de superfície do rotacional de F, interna normal de S, certo? Que é o fluxo do campo F. Só que a gente lembra que, por definição do ds, isso aqui é a integral sobre σ, do rotacional de F, a normal vai ser σu vetorial σv, sobre a norma de σu vetorial σv, essa é a convenção que a gente está adotando para o vetor normal, o positivo, vezes a norma de σu vetorial σv, du, dv. Tá bom? Então, aqui vai cancelar, né? Então, resumindo, a gente tem que I é igual à integral de superfície sobre σ do rotacional de F, interno σu vetorial σv, du, dv. Então, é esse cálculozinho aqui que a gente tem que fazer. Tá bom? Bem, então, para que a gente consiga fazer essa integral de superfície, então, o que a gente precisa fazer para resolver, né? A gente precisa calcular o rotacional do campo F, precisa encontrar uma parametrização para essa superfíciezinha aqui, né? E a gente precisa depois fazer o produto vetorial de σu com σv, por fim, o produto interno, e aí sim a gente resolve a integral que vai surgir. Tá bom? Então, vamos, inicialmente, vamos calcular o rotacional do campo F. Então, a gente lembra... Rotacional de F, a gente calcula dessa forma, né? Usa esse algoritmo aqui para encontrar o rotacional. em que aqui a gente coloca as derivadas, dx, a derivada com relação a y, a derivada com relação a z, e as coordenadas do campo. Menos y², x, z². Tá? E aqui, como eu falo sempre com os meus alunos em sala de aula, você resolve o determinante da forma que você achar melhor. Se você aprendeu subindo os dois e descendo os dois daqui, ou então repetindo as duas primeiras colunas aqui, né? Fazendo diagonal principal menos diagonal secundária, fique à vontade, tá? Eu vou usar aqui a regra de crame. Então, pela regra de crame, isso aqui vai ficar... E vou expandir na primeira linha. Então, expandindo na primeira linha, isso aqui vai ficar... I vezes... Menos 1 elevado à entrada do elemento I, que é o A1. Então, vai ficar... 1 mais 1. Vezes o determinante tirando a linha e a coluna que o I se encontra, tá? Então, vai ficar vezes esse determinante menor, dy, dz, x, z². E aí, eu continuo fazendo isso. Então, o próximo elemento vai ficar j vezes menos 1. Aí, o j é o elemento A1, 2 da matriz. Então, aqui vai aparecer 1 mais 2. Vezes o determinante tirando a linha e a coluna em que o j se encontra, tá? Essa e a do meio. Então, vai sobrar dx, dz, menos y2, e z². Então, dx, dz, menos y², z². Por fim, o k vezes menos 1 elevado à entrada aqui, que é o A13. Então, 1 mais 3 vezes o determinante tirando a linha e a coluna que vai sobrar esse menor aqui. Então, dx, dy, menos y², x. menos 1, aqui vai dar 2, a potência é positiva, então fica positivo. Então, fica i. Então, isso aqui é igual a i. e resolvendo aqui o determinante, a gente tem o seguinte. resolvendo aqui o determinante, vou multiplicar diagonal principal menos diagonal secundária. Só que quando eu opero com esse operador de derivação, eu vou derivar essa função com relação a y. Só que a derivada de z² com relação a y é zero. e a derivada de x com relação a z também é zero. Então, aqui vai ficar i vezes zero. Tá bom? Bem, o segundo termo aqui vai dar o quê? menos 1. Só que como aqui a potência é ímpar, continua menos 1. Então, vai ficar menos j. e resolvendo aqui, eu vou derivar z² com relação a x dá zero. E derivando y com relação a z também dá zero. Então, vezes zero. Já aqui, a potência vai dar par. Então, menos 1 elevado a potência par fica positivo. Então, vai ficar mais k. Aí, aqui, derivada de x com relação a x vai dar 1. menos a derivada de menos y² com relação a y, né? Só que como tem um menos no y² fica positivo. Derivando y² com relação a y dá 2y. Tá bom? Pronto. Então, o vetor que a gente encontrou é o vetor zero, zero, 1 mais 2y. Então, esse foi o primeiro passo que a gente já calculou o rotacional. Segundo passo que a gente comentou, a gente tem que encontrar uma parametrização para esse pedaço de plano aqui. Só que, como eu já falei, a gente pode olhar o plano como sendo um gráfico definido no plano xy. Então, como a gente parametriza um gráfico? A gente lembra que a parametrização de um gráfico é x igual a u, y igual a v. Aí, eu venho aqui no z e substituo. Então, no lugar do y eu vou colocar v. Então, z é igual a 2 menos v. e a variação do u e v. Bem, para saber a variação de u e v, a gente está definindo ela aqui. Então, basta a gente projetar o gráfico, né, sobre o plano xy. Ou seja, vai dar esse disco de raio 1 no plano xy. Ou seja, u2 mais v2 é menor ou igual que 1. Esse é nosso domínio. Bem, então o próximo passo agora é calcular sigma u, sigma v e depois fazer seu produto vetorial. Então, sigma u derivando aqui com relação a u dá 1, derivando com y com relação a u dá 0, derivando z com relação a z dá 0. E o sigma v derivando x com relação a u derivando x com relação a v dá 0, derivando y com relação a v dá 1 e derivando z com relação a v dá menos 1. Então, produto vetorial sigma u por sigma v, isso aqui vai dar igual, né, i, j, k, 1, 0, 0, 0, 1, menos 1. Bem, pela regra de Cramer, né, é melhor a gente sempre pegar uma linha ou coluna que tenha mais zero, porque aí vai economizar nosso trabalho. Então eu vou expandir nessa linha, na segunda linha aqui. Então isso aqui vai ficar 1, que é esse elemento, vezes menos 1 elevado. Que elemento é esse da matriz? É o A21. Então fica 2 mais 1, vezes o determinante tirando sua linha e coluna. Então vai ficar j, k, 1 e menos 1. Como o restante é zero, né, não aparece. Muito bem. Então isso aqui dá igual, como aqui a potência é ímpar, vai ficar menos 1. E resolvendo aqui o determinante 2 por 2, aqui vai ficar menos j, menos k. Como tem menos 1, isso aqui vai ficar j, mais k. Tá bom? Ou seja, isso aqui é o vetor 0, 1, 1. Pronto. Então pela fórmula que a gente tem que calcular, né, a gente vai ter que fazer o produto interno do rotacional com esse vetor que a gente encontrou. Então vamos fazer isso aqui separadamente para não ficar a notação carregada dentro da integral. Então rotacional de f interno sigma u, sigma u, sigma v. Isso aqui vai dar igual ao vetor 0, 0, 1, 1. Então aqui o produto interno a gente multiplica coordenada a coordenada. 0 vezes 0 dá 0, mais 0 vezes 1, 0, mais 1, mais 2y, vezes 1. Então vai dar 1, mais 2y. Certo? Então esse produto interno fica 1, mais 2y. Beleza. Então nossa integral é igual à integral sobre sigma de 1, mais 2y, du. Aqui só um detalhe, né, que eu esqueci de fato. Na verdade aqui a gente tem que compor o rotacional de f com sigma. Ou seja, então o que vai aparecer aqui? Onde tem y, aí eu olho lá na minha parametrização. O y substituo por v. Tá bom? Então de fato o que aparece aqui é a integral sobre sigma de 1, mais 2v, du, dv. Certo? Só que pela nossa parametrização o domínio é um disco. Então qual é a melhor forma de descrever um disco? Então se a gente tem, se o nosso domínio é um disco de raio 1, né, x, y. A melhor forma é a gente usar coordenadas polares. ou seja, o u é o r cosseno teta e o v, o r seno teta. Tá bom? Então o r vai variar de 0 a 1 e o teta, como é uma volta completa, de 0 a 2pi. E aqui um alerta, né, que sempre a gente não pode esquecer, é que o jacobiano de coordenadas polares é o r. Um erro muito comum é esquecer esse jacobiano. Então i é igual a integral de 0 a 1, de 0 a 2pi, 1 mais 2 vezes, quem é v? V é r seno teta. Então 2 vezes r seno teta e tudo isso multiplicado por r, que é o jacobiano, dθ dr. Então efetuando aqui o produto, isso é a integral de 0 a 1, integral de 0 a 2pi de r mais 2r ao quadrado seno de teta, dθ dr. Então integrando em teta primeiro, bem, r é uma constante com relação a teta. Então sai da integral, ou seja, vai ficar só a diferença dos limites de integração, 2pi menos 0, que é 2pi. Então vai ficar r vezes 2pi. Já a integral do seno é menos o cosseno de teta. E 2r quadrado é uma constante com relação a teta. Então menos o cosseno de teta, variando de 0 a 2pi. A gente ainda falta integrar em r. Tem isso aqui, a integral de 0 a 1, 2pi r, mais 2r quadrado, desculpa, esse menos eu vou colocar para cá, menos 2r quadrado. E o que vai aparecer aqui é cosseno de 2pi menos o cosseno de 0. Tudo isso aqui com relação a r. Só que, cosseno de 0. Só que veja bem, cosseno de 2pi vale 1. Cosseno de 0 também vale 1. Então o que eu tenho aqui é 1 menos 1. Ou seja, isso aqui é 0. Então, 2r vezes 0 é 0. É um erro muito comum também que acontece. Às vezes aparece 0 dentro da integral e a gente continua fazendo a conta. continua fazendo a conta. Mas se aqui tem 0, então esse termo todinho já some da integral. Então a gente baixa a integral. A integral de 0 a 1. O 2pi eu vou colocar para fora da integral, que é uma constante. Rdr. Ou seja, a integral de um polinômio. Então, integrando isso aqui, vai ficar 2pi vezes R2 sobre 2, variando de 0 a 1. O 2 cancela com 2. Substituindo aqui, isso aqui vai ficar pi que multiplica 1² menos 0². Aqui dá 0. Então vai ficar 1² é 1, ou seja, a resposta é da pi. Então, essa é uma forma da gente, no lugar de resolver a integral de linha, resolver usando o teorema de Stokes, fazendo a integral de superfície. Tá bom? Então, espero que tenha ficado claro a resolução. E pode deixar um comentário aí no vídeo, com sua dúvida. Que o mais breve possível, posso estar gravando o vídeo para tentar tirá-la. Tá bom? E bons estudos e até a próxima. Tchau. Tchau.